Lula Lojas duradouras invisíveis mas sonoras Lavam minha alma, chego até a vê-las Que som que sei, voador Azolei os versos que já sei decor Sensação de sonar Oceanos verdes a nos mergulhar Loa desde o touro até as minas de um futuro Leva minhas dores, velas só o vento Loas duradouras, invisíveis, mas sonoras Lavam minha alma, chego até a vela Sou sem voador Azulei os versos que já sei de cor Sensação de sonar Oceanos verdes a nos mergulhar Sonhos de ícaro vai no anil A neja Saturno estão no cenário No pássaro de asas de papel Vão as tatuagens de um relicário Som sem voador Azulei os versos que já sei de cor Sensação de sonar Oceanos verdes a nos mergulhar Sonhos de ícaro vai no anil A neja Saturno estão no cenário Pássaro de asas de papel Vão as tatuagens de um relicário Vejo dor até as minas de um futuro Leva minhas dores, velas só o vento Chego até o meu Som sem voador Azulei os versos que já sei de cor Sensação de sonar Oceanos verdes a nos mergulhar Som sem voador Azulei os versos que já sei de cor Sensação de sonar Oceanos verdes a nos mergulhar O adejo, o adejo, o adejo duro Até as minas de um futuro